Nessa aula, aluno, você irá aprender a ligar, a examinar o DR, que é o dispositivo de proteção contra choque. Você vai também aprender a dimensionar ele em relação ao disjuntor e saber a sua corrente nominal, saber a sua corrente de fuga que deve ser utilizada, principalmente quando nós formos ligar isso a um motor. Isso é muito importante. Quer aprender? É fácil! Vamos lá, pessoal! Nós explicamos anteriormente sobre o disjuntor. Nós usamos aqui um disjuntor curva C, que o disjuntor é uma chave termomagnética de efeito retardado. Curva C porque é um motor, que a gente falou isso, e curva C também porque normalmente para picos de corrente que a carga, nesse caso aqui a bomba, poderá ter com 5 a 10 vezes maior do que sua corrente nominal na hora que parte o motor. Então, deve-se usar curva C para motor. Normalmente é assim que é feito, correto? Agora vamos falar um pouquinho sobre o DR. O DR, temos o DR. Esse aqui é o de alta sensibilidade, que é para choque, certo? Para choque elétrico. O disjuntor está recebendo a tensão da fase, saindo dele para a entrada do DR. E temos o neutro, que vai, ao ligar, vai alimentar o circuito e retornar. Então, ele vai comparar as correntes. Esse DR tem corrente nominal, aqui no corpo dele, de 20 A. Corrente nominal, certo? A corrente nominal no disjuntor, ela pode ser maior ou igual à do próprio disjuntor. Ela nunca deve ser menor do que a do disjuntor. Sempre maior ou igual à corrente nominal. A sua corrente de fuga, que é aquela de proteção de choque, ela é normalmente de 30 mA ou 0,03 A. Então, se ocorrer uma fuga aqui, alguém tocar no motor, não tiver aterramento, tiver um vazamento, ele vai disparar. Ou se alguém tocar aqui na fase, para a terra, também vai disparar aqui no disjuntor. Alguma coisa ocorra, ele vai disparar, desliga e o que acontece? A pessoa não leva choque, correto? O DR também tem um botãozinho de proteção. Eu vou ligar o circuito, vou ligar aqui o circuito para vocês verem. Certo? Vamos lá. Ligamos. Vou apertar o botão. Está vendo? Esse botão é o botão de teste, para saber se o DR está funcionando. Então, você deve sempre fazer isso. Em torno de 6 em 6 meses, a norma técnica pede que você faça sempre esse exame. Correto? Em alguns locais, pede até de 3 em 3. Então, vamos ligar novamente. Está vendo? E aí, a gente apertou aqui. Ele dispara normalmente. É o teste interno dele, para que você saiba se ele está funcionando corretamente. O sistema dele de fuga de energia, de comparação de energia, para que ele venha disparar. Caso alguém toque na carga, nesse caso, exemplo aqui, nosso motor, alguma coisa nesse sentido. Ok, pessoal?